Eu acabei de ouvir o primeiro áudio aqui, dos últimos que você me mandou, e quando você fala que a mente até diz, que ela até fala, ai que belo, ai que graciosidade, me veio que nós, que já estamos um pouquinho mais a frente no processo, não conseguimos nem sequer dizer através da mente, eu pelo menos não consigo nem expressar isso simulando ou fingindo a máscara e o verniz social para os outros, dizendo, ai que maravilhamento, nem expressar verbalmente eu consigo, eu olho, ouço e me calo, foi uma percepção que me ocorreu agora. Esse é o ponto que torna bastante doloroso o processo de descondicionamento, essa tomada de percepção da exata natureza da nossa estrutura emocional, mental e emocional, de como que nós realmente funcionamos. Então quando você vai percebendo que todo o seu viver está sustentado em cima de jogos, de falas prontas, de comportamentos prontos, padronizados, que servem tão somente para você cumprir o protocolo social, quando você vai percebendo o vazio disso tudo, vai ficando muito difícil continuar exercendo essa máscara. Mas você também não sabe como viver de um outro modo, então você se percebe no exercício disso, quando você recai, por exemplo, nesse comportamento de dizer algo que você não sente, você começa a se perceber como um ser hipócrita, você vai vendo a própria hipocrisia, você quer sentir as coisas, mas não sente. Vou dar um exemplo, essa semana eu fui num enterro de um conhecido, já começa por aí, não havia nem a vontade mesmo de ir ao enterro. E ao chegar lá eu não estava sentindo absolutamente nada, não havia um sentimento real ali pela perda da pessoa, ou mesmo pela perda dos familiares. Vem à mente e diz isso. Puxa, que dor que deve estar se sentindo. Mas você não sente, você percebe que você não sente. E você percebe todo o jogo social, você consegue perceber que a grande maioria que está ali também está cumprindo um protocolo social. Então a dor é que você quer saber o que é sentir. Isso que eu falo ontem, que eu falei ontem no áudio, sobre que se instala um desespero racional, lógico, porque não faz sentido um viver em que você não tem profundos sentimentos, profundos e significativos sentimentos. Porque os sentimentos de vazio, de angústia, de solidão, de tédio, de intolerância, essas coisas você tem. Agora, o sentimento significativo, há uma carência disso, por causa dessa bolha emocional criada por essa estrutura traumática que foi criada ao longo de anos e anos de condicionamento. Eu sei que aqueles que não estão ainda na altura do processo que nós estamos, não tem culpa dessa, digamos assim, entre aspas, ignorância. Mas eu percebo que o que vem quando há uma identificação, pode ser até uma necessidade, como você já falou em outros áudios, quando a gente tem alguém para se identificar e para comungar das mesmas coisas, não deixa de ser uma codependência ou uma fuga, mas às vezes me vem uma revolta no momento de identificação ou de irrascibilidade por os outros não estarem percebendo. Talvez seja a síndrome de Sáez, não sei, que benditos os ignorantes às vezes a gente pensa, né? Talvez seja isso, eu não sei. E aí a gente acaba se isolando porque não sente essa interação, a gente não encontra sabor, cor em nada do que a gente vive no trabalho, na família, em nada do que a gente vê através dos olhos físicos, enfim. A gente não encontra sabor, não encontra graça em nada. Então a gente se isola e entra meio que naquele processo que eles chamam de misantropia, né? Que é justamente o isolamento, a repulsa, acaba uma certa repulsa pelo gênero humano ou pelas pessoas, no sentido de, por não sentir-se essa real intimidade, essa real interação, a gente acaba optando por não conviver na superficialidade. É isso que eu percebo agora quase que constantemente. E aí